Música Companhia USA Australia pronto sim o trabalhador Timor-Oang Rijun Sanu Luresin Diretor Executivo, Companhia Pio Plen, USA Australia e a quinta-nei, a sorumal, Rousseff e o Governo Caírala Sanano Guzmão, onde discute quando há processo de recrutamento do trabalhador Timor-Oang a tua serviço e a companhia referência. Afém, no encontro, o Secretário do Estado de Formação Profissional no Emprego afirma a companhia Pio Plen pronto sim o trabalhador Timor-Oang Rijun Sanu Luresin, onde há serviço e a Austrália, mas bem precisa e reconhecimento quando avalia na inglês. Requisito público até em Helona, foi ainda dado e seleção, e também a companhia online, 55 mil pessoas no sistema, a serviço de Austrália, e a Itoandete preenche o requisito. Negoge agora, Itato, Screening agora nene, iha nene, Então, niniat, tambas sedum, a Itoandete, razaun mene, lingua ingles, companhia ser precisa dunha em uma ngebe-me comunicação dia, pode sirabele orienta a Ita serviço fateng, liliu-ma lingua ingles. Se atu diankulia bahira mato harukaba, public tenge-haten e, Itat prepara Itaniema, prepara Itaniazóvencira. centro de formação e a cada município, cada posto então não é, então é jovem lá velho, tudo mais é capital então é, então é, então é, centro de formação e o município e o posto fulantolo, fulaném depois de ir a Némaca e está contato com a companhia ou de me dar a entrevista você entrevista a Némaca até não é, então é, então é, Sirahira Magba Sirahira Maglava, não é, você entrevista não é não é embaixadora Timor-Leste e Austrália informa durante a Austrália, a companhia facilita o treinamento para o trabalhador Sirahira mas o critério, requisitos tem que ter em inglês então a banheira, a Austrália e a serviço e a fatina e a toda e está a beleza e a lei então a gente tem que retornar e a Austrália e a lei de rigoroso o treinamento e o trabalho de saúde e a saúde e a saúde se a gente a lei também retornar em inglês e a atuação e o regulamento a companhia mas depois a gente fala retornar a multa a Rússia e o governo a Austrália então tem que retornar em inglês e a gente vai ter em serviço quando a gente vai à Coreia a gente tem que aprender a ler em Coreia a gente vai a Portugal a gente tem que aprender a ler em Portugal a gente vai ter em estrangeiros mas a gente obriga a gente a aprender a teto para comunicar com a Ita então e não é simples requisitos mas não é mas quando o treinamento depois se a fó e o senhor toma-me a companhia dia também só a cara de lori timurua nebe retan visa batina antolo totinan hat enquanto companhia Piaplen se fó serviço batimor wansira e a área agricultura industria hospitalidade no área sira seductan aderto semenis benvindo semenis gmn e a tinta Obrigado.